Mateus Felipe Dias dos Santos, de apenas 22 anos, morreu após ser baleado dentro da sua própria casa, na cidade de Primavera do Leste. O jovem foi surpreendido por homens armados. Após ter a casa invadida, o rapaz tentou fugir, mas foi alcançado e baleado pelos criminosos. Após o crime, os suspeitos fugiram. Mateus foi encontrado caído na rua com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada e constatou a morte do jovem. Mateus tinha várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. A Polícia Judiciária Civil segue investigando o caso.